Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vlogzinho, bem rapidão Só pra passar pra vocês assim ó Um dos nossos queridos e também parceiro O recordando Dá uma conferidinha aqui no canal do cara Tá na descrição, o cara parcelinha Conhecido meu de fé Mandou assim uma sugestão De fazer os 5 jogos que marcaram a minha infância Então é o que eu vou fazer hoje Em quinto lugar Não é um jogo específico, é uma série É uma série Resident Evil, eu conheci Se não me engano o 2 primeiro Joguei o 2, vou catar o 1 Eu me impressionei de tão difícil Que era o jogo, eu corria, morria Pra representar Tô botando aqui uns lancezinhos do Resident Evil 4 Que eu tô gravando pra vocês, é a playlist Certo pessoal, acompanhe, desde o primeiro Tá bem bacaninho o joguinho, passo a passo Devagarinho, mas vamos fazendo tudo que é possível No jogo, certo? Quarto jogo sim, que me marcou Na verdade nem me marcou Porque eu não podia jogar quando eu era pequeno Que era a série Pokémon Eu via, pegava no tempo da revista Não tinha internet, e era... Uh, internet! Olhava nas revistas e falava Ah, Pokémon do Game Boy Nem do Color, do Game Boy Preto e branco Pokémon Red, Pokémon Blue Também tá no canal, certo pessoal? Vai aparecer por aqui assim Algum detalhezinho dele Ahn... Marcou muito porque eu não... Eu tinha muita vontade de jogar esse jogo E nunca pude Tanto que agora saiu a febre que o Pokémon GO Também tô louco pra jogar, não pude Mas a franquia Pokémon também é uma que me marcou Terceiro lugar Marvel vs Cap Também já botei aqui no canal Eu boto só o que eu gosto aqui no canal Não tem... Não é modinho É o que eu gosto Eu jogo o que eu quero Não é... Não... Não gosto Agora vou jogar o que eu gosto Marvel vs Cap Eu me lembro eu sempre de criança Quando eu ia pra pra praia E tinha um fliperama Na época Era 50 centavos a fichinha Eu levava 5 reais Passar a noite jogando Era muito legal Marvel vs Capcom também aqui Se inscreva no canal E não esqueça Tem um videozinho nas playlists Confere lá Em segundo O que me marcou muito Foi Sonic 2 Do Mega Drive Porque foi meu primeiro jogo de Mega Drive Eu tinha Nos tempos de muito antigamente O Dacted Game Que era tipo um genérico do Atari Mas eu não lembro dos jogos Eu não lembro dos nomes Eu me lembro que tinha um de tênis Que era as barrinhas Sabe aquelas barrinhas Tup 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 E um de pescaria Mas eu não lembro os nomes Como eu não me recordo muito Não me marcou tanto Mas Sonic 2 foi Porque foi meu primeiro contato Com um videogame assim Colorido Apesar da TV ser branca e branca Mas eu arrumava uma TV colorida de vez em quando Porque todos meus amigos tinham um Super Nintendo Até jogavam Mario Até quando eu arrumei um Sonic Ninguém conhecia o Sonic Só eu Eu só tinha o Sonic E o jogo que mais me marcou Também é do Mega Drive Mas esse foi um trauma Que é o X-Man Spider-Man em X-Men Arcade's Revenge Que é o Homem-Aranha e os X-Men Pode vir pelos desenhos deles São clássicos O Mega Drive fica preso num fliperama A primeira fase é o Homem-Aranha Depois de cada herói tem duas fases Eu vou fazer a game play desse jogo Eu já vou avisando E eu fiquei traumatizado Porque ele não Aquele tempo O Mega Drive não dava save E eu cheguei Passava de todas todas as fases Só sobrava a última fase do Wolverine Que lutava contra o Yugenaut E eu nunca consegui matar aquele louco desgraçado Que saia correndo atrás de mim MFF Bem pessoal esse foi um vlogzinho rapidinho 5 jogos que me marcaram Franquia Resident Franquia Pokémon Marvel vs Capcom Sonic 2 Spider-Man E X-Men Arcade's Revenge Certo pessoal? Se inscreva no canal se não ainda não é inscrito Se você já se inscreveu deixa o seu likezinho Comenta Tem essa playlist aqui que é dos vlogzinhos Que eu to fazendo Que é um pouquinho mais pessoal Vou falando Está saindo uma hashtag nova Que é Não comenta like O que que quer dizer? É pra não comentar like Eu vou lançar o vídeo Eu não quero like nos comentários Eu vou mandar uma pergunta Eu quero a resposta Certo pessoal? Então vai ser sempre vídeos em curto Então se inscreva no canal Comenta aí Daqui a pouco segue as indicações Tchau pra vocês Fala pessoal Continuando aquela indicação dos canais parceiros Que estão sempre dando aquela força pra gente Dessa vez é o canal Crazy Boom Gameplay Bastante jogo maneiro Aqui ó Se inscreva no canal do cara Ative o sininho Vamos ajudar a chegar nos... 250 está muito perto Vamos ajudar a chegar nos 300 Vamos lá Tem Beyond Two Souls Death Made Cry Bastante aqui ó Jogo top Tudo aqui Resident Evil 5 Muito bala Sobrevivendo 12 dias Aqui Cadê? Doze semanas Doze dias É pra qualquer um Crazy Boom Gameplay Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara E ative o sininho Muito importante Próximo parceiro É o Ti e Games Rubens e Gui Certo pessoal? Aqui ó Gameplays do Paradins Do Roblox Se eu não me engano Ele faz suas próprias Tycons Então entra em contato com o cara Cara bem bacana Bem acessível É um parceiro Assim ó Nota 10 pra vocês terem Clash of Clans Notificando aqui ó Dando nos informezinhos Dando nos notificações do Youtube Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara E ative o sininho Vamos ajudar a chegar nos 300 também Próximo parceiro É o DWS Gamer Brasil Como os outros nossos parceiros Só Game Top Dumbraider Death May Cry Pro Evolution 2016 Resident Evil 6 Certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Muito bacana Ative o sininho Tá com 209 Vamos ajudar a chegar nos 300 Vamos lá Ajuda eu também Vamos lá 200 e pouco Certo pessoal? Próximo canal que eu vou indicar pra vocês É o Filipe Game BR Filipe Game BR Aqui o canalzinho Tá iniciando ainda Nosso jovem parceiro Tá aqui a cadinha do moço 50 inscritos até agora Se inscreve e ativa o sininho Vamos ajudar ele a chegar nos 100 Depois dos 200 E assim por diante Tem sorteio de cartoon Ó o cara faz os cartoonzinhos Pra gente botar no nosso canal Que nem esse louquinho aqui Clash Royale Certo pessoal? Se inscreve no canal do cara Vamos dando sugestão Vamos ajudando ele Aqui a meta Chegar nos 60 Vamos ajudar a chegar nos 100 Se inscreva e ativa o sininho E por fim Eu deixei esse por último Porque eu não sei falar o nome dele direito É o SAA Nob93 Ó Inscreva-se para mais vídeos O cara fez live aqui ó O cara ganhou meu respeito Fez uma live de 4 horas e 47 Depois uma live de 1 hora e 45 O cara vive na live Certo pessoal? Rainbow Six Aparentemente é o jogo aqui ó Que ele mais curte jogar também É joguinho de tiro É bala Certo pessoal? Certo pessoal? Só pela fotinha da pra ver que o jogo de tiro É a marca do canal Se inscreve e ativa o sininho Muito importante Todo parceiro está com o sininho ativado Procurar sempre receber as notificações Eventualmente o Google não manda Mas a gente procura né Pra isso que a gente é parceria Certo? Se inscreva no canal do cara Vamos ajudar a chegar nos 400 E abraço pessoal Música Música